Música A planta do Sampruna tem uma característica bem especial. Ela permitiu que a gente lançasse o que a gente chama de coringa, que é um quarto quarto, e ele pode ser usado como quarto de serviço, um quarto que pode aumentar a suíte ou, eventualmente, aumentar a cozinha, ou até funcionar como terceiro quarto, eliminando um outro para que permita fazer a sala mais ampla.